Sou da Noite A guardar os secretos As altas pontes do amor E canto porque é preciso Raiar a dor que me impele E gramar na minha pele As fontes da minha dor Noite Companheira dos meus gritos Rio de sonhos assim Casado E abandonei Noite Céu dos meus casos Vem de longe os sentidos As canções que eu entreguei Oh minha mãe Minha mãe Pente e arvorento Que penteias a saudade Onde vi a humanidade A minha voz Noite Dei-te um corpo de segredo Onde risquei minha mágoa E onde vi peça Que se prendia no ar Noite Noite As canções que eu entreguei Noite Céu dos meus caras Céu dos meus caros Penteias Vem de longe o sentido das canções que eu entreguei